Priscila, recentemente inaugurou aqui em Carmo do Rio Claro o Pet Shop Mil Patinhas, trazendo muitas novidades. Isso mesmo, Vanessa. Hoje eu quero agradecer você por estar aqui com a gente, né? Podendo mostrar para a população de Carmo do Rio Claro o nosso Pet Shop Mil Patinhas e o nosso diferencial aqui em Carmo do Rio Claro. Priscila, e qual que é o diferencial que o pessoal está sabendo? O nosso foco hoje é informar, além de vender, o nosso foco maior é informar o cliente, orientar sobre ração, banho e tosa. A gente tem uma variedade enorme de sachê, coleirinhas, enfim. A gente está no mercado hoje, o maior prazer nosso é informar o nosso cliente. E lembrando que além de tudo isso, o cãozinho que vier aqui, o seu pet shop que vier aqui, ele vai ter um tratamento VIP diferenciado de todos os outros. O nosso pet shop hoje, o banho e tosa nosso aqui, ele conta com um serviço individualizado. Então a gente pega o nosso pet, é um serviço único, diferenciado, é um cãozinho por vez. A gente dá um tratamento VIP para esse animal. Então assim, não tem acúmulo de animal, a gente pega esse animal, trata dele com muito carinho e depois a gente pega o próximo animal. Então assim, é um tratamento bem individualizado e com muito carinho. Lembrando também que tem a sessão de reiki para que o seu pet shop fica bem relaxado e volte para casa feliz. Sim, é um diferencial também aqui do Mil Patinhas. A gente conta com esse ambiente de reiki, né? Para esse animal que tem algum problema, pode ser problema de pele, de comportamento, ele pode fazer essas sessões para ver o diferencial também que esse reiki proporciona no seu cãozinho. E fica o convite para toda a população de Carmo do Rio Claro que venha conhecer o pet shop Mil Patinhas e saber o que é bom e diferenciado aí para o seu cãozinho. Pode contar com a gente, venha conhecer a nossa loja. Ela está repleta de novidade, é ração, é coleira, enfim, novidade é o que não falta aqui. E além disso, o principal, né? Que é custo-benefício, né? Então assim, é qualidade aliado a preço, que é o nosso foco principal também, né? Então a gente está à disposição dos clientes de braços abertos para recebê-los.